Salve, salve rapaziada do canal da CyberMX Junior aqui depois de um tempão aí sem vídeo É, ficamos um tempão sem vídeo Mas agora vamos tentar voltar com os vídeos pra 2024 Porque tamo com os projetos pra 2024 da hora E bom, um deles, quem acompanha nós no Instagram aí, nos grupos do WhatsApp sabe Comprou uma moto nova pro meu menino esse ano, graças a Deus Vou deixar uma foto aí no vídeo Uma KTMzinha 2023 zera E agora tamo indo ali ver um outro projetinho Tamo ali ver um novo projeto pra 2024 E bom, vamos com nós, que eu tô doido pra andar aqui tornadão Deixa aquele like, chumbo o dedo no like aí, se inscreve no canal Nossas redes sociais tá tudo aí embaixo Também os grupos do WhatsApp É nóis, tamo junto, bora aí Aqui é o lugar Vamos aqui esperando o cara Esperando o cara que está aqui, mandar uma mensagem pra ele já Pra ele trazer a nave aqui pra não dar um erro Coração a mil menino, nossa deus, é doido, parece até que eu Que eu ia ver uma moto zero Esse sol aqui, mas eu falava que eu ia pra você, tá um vento gelado, viu Pensa num só fake news É fake news, garotinho Só tem três de oficina de carro É isso Estamos aqui, viemos aqui agora pegar o trailer Aí, o cara tá mexendo aí na instalação da luz do trailer pra levar um recorre Agora falta picape, né? Falta camoneta pra carregar essas fotos de cima Nossa, tipo pro vento aí, rapaziada Deu certo o trailer, passamos um apuro ali, menino Nossa, o coração vem na boca, vai Colocou ali, a luz não funcionou Mas, graças a Deus, a esposa é preparada Mais preparada que eu, velho Nossa, ficou feio Ela botou uma chave ali, nós abrimos rapidão E tinha um fiozinho surto lá Arrumamos ali, dois palitos Pafi, puf, pof, pef Tá ali Agora vamos lá buscar a motoca Primeira impressão da motoca Da vortinha com ele na frente Eu acho que ela tá com a gasolina e a velha E pelo menos a vela dela tá meio ruim Mas é coisinha simples Ela tem um par de rodas Excel Que eu não tinha visto ainda Não tinha visto nas fotos Ela é um par de rodas Excel, muito bom Tá bem conservado Só tá precisando ter um cuidado mesmo de um dono Vou dar uma filmada nela Os detalhes pra vocês ali Antes de carregar ela E... Ah, é isso Eu gostei pra caramba da moto Subi em cima dela assim Achou o assento de pilotagem dela muito bom Muito bom mesmo, assim Achei bem da hora E... Bah É isso Ignora o boné da KTM A KTM aqui é por causa do filho Por causa do Enzo Não por causa de mim não Primeira coisa é Suzucão Tornadão agora Na casa é Suzucão E também é Amelie de sorte Não, é verdade E o Benício tem uns quarno Então lá em casa é uma concessionária de moto Dona Margarida Na manobração do trilho Pra pegar a moto lá na frente É isso, rapaziada E lá no story Se a moto chegar lá Porque a minha mãe até querendo perder ela no caminho aqui Mas chegar no story eu dou uma filmada Mostrar da moto um pouco mais os detalhes pra vocês Então fica até o final do vídeo aí E... Sabadão Já vai ter um rolêzão O... O cara que eu conheci aqui Muito é de boa O Rafael Espinha Ele também tem uma Suzucão na 450 E uma KTM Então a gente vai dar um rolê lá E... Brezel Road Uma pista nova também Que vocês não conhecem Então fica ligado aí Que vai ter muitos vlogs Vai ter muito conteúdo Chupa o dedo no like Pra você ajudar a gente aí Continuar incentivando Nós trazendo algumas resenhas Corrida na América Vamos... Deus quiser mais pra frente Nos Corridinha Amadora aqui E é isso aí Let's go É nóis Fica aí até o final Vai, let's go Vai, 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 vai Você vai ver o porquê que o papai e a mamãe demorou Felicitaciones, primo Graças Seguindo uma nota Você tem uma moto Vamos uma moto pra você, papai Aham A moto A moto É uma Husky A Suzuki Que legal Vamos mostrar o seu número, papai Papai vai ver ainda O que que você achou? Legal Legal? 23 O número pode ser 23 23? Aham Pode ser 23 Vamos guardar a bicha agora aqui no storage Olha quem tá tentando ligar ela Não acelera, você acelerou Desse detalhezinho pra vocês Não acelera, não acelera, não acelera, mas eu tenho uma acelerada depois da tia, ele foi O que que você achou do suzucão do papai? Incrível A moto do papai A moto do papai? A moto do Dedé E essa aqui? Aquela é do Dedé E essa aqui é de quem? E essa aqui é de quem? Estamos aqui Pegamos um storage maior aqui agora Estão aí as naves Benício tá aqui Oh, pode pular aí, mano Então é isso rapaziada Pode esperar agora o próximo rolê Se inscreve aí Chumbo o dedo no like Tamo junto É nóis Bora Muita aventura aí Fico cansado O dia hoje foi puxado Mas tamo junto Abraço Chumbo o dedo no like Não deixe de se inscrever Compartilhar Vamos por mais Dar o dedo nas outras opções Que resenha a gente pode Prontar Que esse ano promete Até nós Valeu Dancinha pra finalizar o vídeo Let's go Let's go Eu tô